Irmão, manda o papo, irmão Ei, teu bono Oi Ei, teu bono Nossa, você gravando, você tá de sacanagem, né, Tarzan Tia, meu Todo respeito Pode passar uma cantada aqui, todo respeito Ah, tá Você sabe de quantos fotos faz uma canoa Sei não Eu também não sei, mas com meu Você faz um titaninho Será? Merece um selinho Pelo amor de Deus Mal, mal, vou fazer um remador Pra esse carai aí, tá louco Não, pelo amor de Deus, seu boné, criança Vai estudar, vai, é nóis Porra, tá horroroso Pelo amor de Deus, seu porra Aí não dá, né E aí é foda, mano Mas esse cheiro eu conheço Mas esse cheiro eu conheço Obrigado 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 Obrigado